Cante o limite da imaginação, em um voo ao céu infinito irei No mundo na velocidade da luz, eu chegarei onde quiser chegar Explodindo o poder no meu coração, ninguém me vencerá Para o mundo proteger de toda a escuridão Levo a vitória no meu coração, nossa promessa no olhar Com a força do meu Kamehameha